Será você Que vai ter O tempo passar E as mudanças ao nosso redor Te conhecer Saber como é você É você Há muito tempo para ver O que tiver que acontecer Espero sempre ter alguém Especial como você 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 Uma pessoa pra sempre admirar Alguém que eu possa contar Uma pessoa pra sempre admirar Alguém pra sempre lembrar Há muito tempo para ver O que tiver que acontecer Espero sempre Espero sempre ter alguém Especial como você Especial como você Especial como você Especial como você Especial como você